Boa tarde, tudo bem? Vai um cafezinho aí? Bom, eu vou deixar o café aqui por enquanto. Eu queria dizer que sim, eu paguei 100 reais em um cabo, pois é, né? Valeu a pena? Bom, não sei, né? Mas deve ser bem bonito, pelo menos. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Eu imagino que alguém deve estar se perguntando para que raios serve esse cabo e, cara, basicamente não tem nenhuma função especial. A única função dele, na verdade, seria chamar a atenção ali em cima da mesa e ser algo diferenciado aí, de certa forma, né? E, bem, falando nisso, eu quero ver como que vai ficar nesse teclado. O teclado custom que eu montei já tem um tempinho, né? O cabo que geralmente eu uso nos teclados aqui é sempre esse daqui, ó. Que é um cabo, que é o cabo do Deluxe 1800, porque eu uso para recarregar ele, eu sempre deixo ele aqui em cima da mesa, né? E acaba aproveitando para usar em todos os teclados aqui. É um cabo flexível, mas ele não tem nada assim demais, né? E entre esses dois cabos aqui não tem, assim, nenhuma diferença em termos, sei lá, de qualidade de conexão ou aqui vai ter, tipo, uma conexão mais rápida, né? Em comparação a esse. Esse cabo aqui, ele aparenta... é um cabo normal de nylon, tá vendo? Eu até achei que essa versão aqui teria algum reforço a mais, mas não tem, tá? Isso me deixou um tanto quanto decepcionado, para ser bem sincero. E o diferentão dele mesmo seria ser todo enrolado aqui nessa parte. E a outra coisa seria essa paradinha aqui, que parece ser um metal, tá vendo? Que, no caso, não sai, só desenrosca aqui, não sei porquê. Tem um botão aqui também, que deve servir para alguma coisa. Que, no caso, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê. Muito bem, aqui está o cabo. O vendedor mandou aqui uma tecla em espaço de brinde, muito bonita. Tem uma boa qualidade, inclusive, em PBT. Parece ser daquele anime lá, o Demon Slayer. Que, inclusive, eu já assisti, eu assisti acho que uns quatro episódios, só um tempão atrás. E parei de assistir. Depois tem que assistir. Geralmente o público que procura esses cabos, são aquelas pessoas que fazem, né? Os teclados custom e querem, meio que, de certa forma aí, deixar o mais charmoso possível. Eita, quase que eu derrubei aqui. É o mais charmoso possível e diferenciado o teclado, né? Por enquanto, eu tenho... Na verdade, eu só tenho dois teclados que eu fiz, assim, né? Que eu peguei, coloquei os switches. Que, no caso, esse daqui e esse outro daqui. Vou te falar que eu achei mais bonito que o nesse daqui, hein? Parece que combinou mais. Nada te impede de você também querer usar um teclado normal, né? Já comprado, montado. É só você ver a conexão, né? Que o seu teclado tem. Hoje em dia, tá vindo mais com a conexão tipo C. Tá se tornando uma coisa mais padrão. Nessa loja que eu comprei, tem outras cores. Eu acabei pegando essa cor dourada, pois na hora me apareceu ser mais legal. Parecia que ia combinar melhor com os teclados que eu tinha aqui. Infelizmente, eu não tenho aqui nenhum parâmetro pra... De ir com outro dos cabos Corelade Cable, né? Pra dizer quão bom esse daqui é. Só que, pelo que eu tô vendo, ele não parece ter muito, assim... Muita coisa de especial. Ele parece só ser mesmo um cabo normal de nylon. Com essa parte, como eu falei, enrolada. E com esse outro detalhe aqui, que é bem bonito, né? Que seria o seu maior diferencial, seria essa parte aqui, pra falar a verdade. E com certeza tem outros aí. Acho que até no Ario você consegue encontrar um até de melhor qualidade do que esse. E se eu não me engano, tinha um lá, cara... Que eu deveria ter pego ele. Que parecia ser assim, só que parecia ter um reforço melhor do que esse. Porque aqui é só nylon mesmo, tá vendo? Achei que ia ter tipo uma capinha aqui, entendeu? Mas não tem. Futuramente, eu vou ver se eu consigo trazer mais cabos como este. Não sei se eu vou pegar outro. Eu espero, esperava um pouco mais dele. Porém, é um cabo bonito ainda. Essa cor dourada até que me agradou. Com os teclados que eu tenho aqui. Eu, pelo menos aqui, eu achei que combinou, né? Eu falei que paguei 100 reais, né? Mas eu vi aqui, foi 133 reais, cara. Meu Deus. Será que, sei lá, 15 reais foi só de tecla desse brinde do espaço? Já ia me esquecendo. Peço para o vendedor te mandar o brinde da tecla, tá? Do espaço. E pode ser que o vendedor, né? O chinês tarado lá te mande uma tecla de espaço meio hentai assim. Porque assim, sacanagem. Eu vi uma foto de uma pessoa, né? Que avaliou lá e tinha uma tecla de espaço meio... Parecia ser para maiores de 18 anos. Não sei que você me entende. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, foi um vídeo bem simplesinho mesmo. Só queria mostrar esse cabo que eu peguei. E compartilhar com vocês aqui. Vou ficando por aqui. Vou usar esse cabo bastante aqui. E pretendo... Cara, acho que ele vai ficar aqui para sempre, em cima da mesa. A menos que eu consiga outro melhor. E devo usar no próximo teclado que eu for montar custom. Valeu e até o próximo vídeo. Falou.